Só que a gente pode separar tipos e tipos de casos. Então vamos pegar dois extremos. Num extremo ruim, uma mulher que a gente já sabe que a placenta está insuficiente, portanto ela está hipertensa, com o líquido baixo, com o bebê com restrição de crescimento. Se a gente olhar para o painelzinho da porcentagem de funcionamento da placenta, essa placenta está lá no 20%, 30%. Então o tempo de acabar a bateria dessa placenta é mais rápido do que no outro extremo uma mulher que tenha uma gestação totalmente saudável, com placenta normal, líquido normal, bebendo o crescimento certo, que vai começar o trabalho de parto no 100% da sua bateria. Por isso que a gente separa gestações de risco habitual e gestações de alto risco. Então nas gestações de alto risco, inclusive aí é o médico que tem que estar mais atento, mais do que a enfermeira inclusive, a gente tem que estar mais perto para ver o que está acontecendo. Nas gestações de risco habitual, dá para ficar mais tempo esperando, porque do tudo bem até o tudo mal demora, não é de repente que a coisa acontece. Para isso que serve o pré-natal para fazer essa triagem. Então quem tem uma gestação totalmente saudável, sem nenhuma comorbidade, consegue esperar mais tempo em casa, consegue ficar com o acompanhamento da doula durante um tempo, a partir de um certo momento precisa da enfermeira para ver, seja a enfermeira que vai na casa ou seja você que vai até o hospital e encontra a enfermeira lá. E nas gestações de alto risco, já tem que ser visto logo pela enfermeira, pelo médico, ou até mesmo acaba sendo um parto induzido justamente pela patologia que está acontecendo.